O que é o Sol? Fazer sucesso em qualquer profissão é o sonho de muitos, mas para ter êxito na área musical, além de talento e sorte, tem que ter muita persistência. Como disse o empresário e do cantor Sérgio Reis, Souza Júnior, dono da Consumídia, uma das maiores empresas de agenciamento artístico de São Paulo. Bom, primeiro, precisa ter muita vontade, objetivo, acreditar muito no trabalho dele e também contar um pouco da sorte porque o meio artístico para começar hoje com a crise das grandes gravadoras precisa muito do apoio da rádio divulgação principalmente de rádio, de televisão é outro fator de dificuldade e acredito que é por aí Já para o cantor, compositor e radialista Carlos Pitty que tem três CDs gravados independentes ter influência no meio artístico também é um diferencial ele diz que a falta de padrinhos e investidores dificulta a corrida para o sucesso Bom, eu como um artista independente tenho o meu ponto de vista sou artista, sou gravadora, sou empresário de mim mesmo a falta de um investidor, de um bom padrinho com influências na mídia, com acesso dificulta com certeza para o sucesso e tendo isso em mãos é meio caminho andado O cantor destaca também a pirataria como um dos grandes vilões para a falta de interesse das gravadoras A pirataria a gente não pode esquecer que ela sempre foi um problema e continuará sendo para a carreira de um artista com gravadora ou mesmo independente Ele ressalta ainda que a mídia dificulta o surgimento de novos artistas no mercado Eu destaco ainda o monopólio de empresários gravadores e mesmo a mídia que dificulta a entrada de outros artistas novatos O empresário Souza Júnior justifica que trabalhar um artista desconhecido nos dias de hoje é inviável Como empresário eu posso dizer o mercado hoje em função da crise das gravadoras que hoje não acontece mais a venda do CD como vendia antes por causa da pirataria hoje é muito difícil você trabalhar um talento que surge que aparece sem ele estar na mídia porque hoje se você não tem o artista na mídia ele nos dificulta trabalhar com esse artista Souza reforça que o investimento em um artista é muito grande por música na rádio e trabalhar a imagem na TV requer muitos gastos alguns cantores chegam até a mudar de estilo mas para quem investe o que interessa realmente é a certeza absoluta de lucro A relação ao artista que até disse na volta de ocupar a mídia novamente existe uma necessidade de mudar de estilo para atender o mercado então é claro que eu estou falando em lucros porque você visa o dinheiro não tem como você não trabalhar na parte comercial é uma crise que eles estão passando e o empresário por outro lado ele só pode investir naquilo que realmente ele vai ter certeza absoluta do retorno Mas não é só ter alguma visibilidade na mídia que leva ao sucesso A cantora Shirley Carvalho que já havia se destacado em programas de TV como Raul Gil recentemente foi vencedora do programa Astros e concorda que a falta de padrinhos dificulta a abertura da mídia para novos artistas A maior dificuldade para se fazer sucesso hoje são algumas oportunidades que elas são dadas apenas a um grupo seleto de artistas que já estão na mídia e os artistas que estão começando tem dificuldade e nós temos aqui no Brasil uma cultura de que é preciso um padrinho ou alguém que indique que é o nosso famoso QI e acho que é devido a isso a dificuldade de artistas novos entrarem no mercado fonográfico brasileiro Chile diz também que ter alguém que indique na carreira não é algo ruim que facilita muito a execução de músicas na rádio e aparecer em programa de TV mas que vencer pelos próprios méritos tem um gosto bem mais especial é muito bom quando a gente tem um padrinho tem uma pessoa que nos coloque na mídia né coloque em rádio etc mas também é muito mais gostoso quando você batalha e você consegue no final sabemos agora que ser artista não é tão fácil quanto parece e que seja músico cantor ou compositor a verdade é que para viver de arte o amor tem que falar mais alto de São Paulo Lene Belar